Tem o samba da melhor qualidade. Vamos saber quais são as respostas dos nossos telespectadores para a nossa pergunta com a Camila Abreu. Camila. Ó, o Carlos Júnior de Recife, ele diz que ele é torcedor da Imperatriz e ele pede pro Paulinho da Mocidade cantar o refrão do último campeonato da Imperatriz, que foi em 2001. E que ele disse que você era o intérprete nesse ano. Fica o pedido, né? Ó, vamos guardar para aqueles 10 minutos finais, Vera, da... Não, não, ele pode dar uma palhinha agora. Não, esse pessoal canta muito. Você lembra qual é? Vem provar minha cachaça, amor. O sabor é verde e branco, passa a régua e dá para o santo, que a Imperatriz chegou. Vem provar minha cachaça, vem provar minha cachaça, amor. O sabor é verde e branco, passa a régua e dá para o santo, que a Imperatriz chegou. Que coisa, hein? Nossa, esse é o Paulinho Mocidade. Como é que é o grito que você dá, que conquistou todo mundo? Eu até agradeço muito o Miro Ribeiro, que me batizou. Miro Ribeiro é um grande jornalista de uma rádio, uma FM muito famosa aqui no Rio. E ele disse, pô, esse cara é uma suavidade de pessoa, mas quando entra na avenida ele vira um incendiário. Aí eu digo assim, chegou, 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 chegou! Caramba! Aí vamos embora. Aí não tem jeito. Aí chega a ficar arrepiado. E isso é... Como é que você lida com essa história de mudar de escola de samba? Que isso eu não entendi direito. O Dominguinhos do Estácio, a vida inteira, para mim era Dominguinhos do Estácio. Aí vai para... Dá licença, ainda é o Dominguinhos do Estácio? Ainda é, né? O Dominguinhos do Estácio só tem um. Ele não tem jeito. O Dominguinhos do Estácio só tem um. O meu nome não tem vínculo com a escola de samba. Eu sou nascido no Estácio de Sá. Eu, o Luiz Melodia, o Rosaguinha, são tudo nascidos ali no Morro de São Carlos, que é no Estácio de Sá. Então você continua Dominguinhos do Estácio mesmo cantando na viradora. O meu nome vem do... Do lugar onde você nasceu. Do bairro. Eu gravei o meu primeiro disco em 1974, Dominguinhos do Estácio. E a escola vem se chamar Estácio dez anos depois, em 84. Mas o Paulinho em uma cidade apareceu. Essa explicação aí que eu vou dar é uma coisa muito interessante. Desculpa, dá uma coceirinha aqui no olho. Veja bem, um pouquinho, vamos um pouquinho lá atrás, Vera, para os telespectadores se ligarem. O Carnaval é o maior evento socioeconômico desse país. E, obviamente, é o maior teatro ao ar livre para o mundo. Então o Carnaval precisava crescer. Evidentemente, a Liesa tem um papel fundamental nisso daí, porque ela criou a Liesa, ela colocou o seu regulamento, essa coisa toda. Ela focou lá na frente uma cidade do samba que deu dignidade a todos nós sambistas. Valorizou o samba. Que ainda nos dias de hoje é discriminada. Então vocês veem como é que o samba, que é a mola mestre musical desse país em termos de gênero musical, mas tem esses percalços ainda. Bom, conclusão. Os nomes de origem, nosso, Martinho da Vila, Jorginho do Império, Neguinho da Veja-Flor, que não pôde estar hoje aqui, que está com chikungunha. Neguinho, saúde para você. Caramba, dá tempo dele ficar bom para o Carnaval. Vai, vai dar tempo. O Dominguinhos, o Paulinho, outros companheiros mais, a gente sofre até um certo preconceito e eu reputo isso como uma ignorância, porque a gente se entrega de corpo e alma para a escola. Eu vou até exemplificar mais ainda. O corpo humano nosso tem a coluna, que vem aqui do hospital até o cócice, vem aqui os troncos, o membro da escola de samba. O que é afinal de contas? É uma diretoria competente, administrativamente falando, o corpo já está formado. Ela vai atrás de quê? Ela vai atrás de pessoas competentes no ramo do samba. Um grande carnavalesco, evidentemente, ele vai escolher um grande enredo, automaticamente virar um grande samba. Um diretor de carnaval, um diretor de harmonia, mas o essencial disso, já que eu dei exemplo do nosso corpo humano, é o canto, o ritmo e a dança. Então tem o samba famoso que diz a alma de uma escola é a bateria. De fato é. E a identidade da escola, a emoção, o coração é a voz. São as nossas vozes. E a gente é relegado e sacaneado e jogado em segundo plano. É igual a laranja. A gente é exprimido, bonito, maravilhoso, você canta muito, você é isso, você é aquilo. Daqui a pouco, qualquer uma falhinha é jogado fora. Isso é muito ruim. Por que é muito ruim? Se o Neguinho estivesse aqui, ele seria o grande exemplo. O Neguinho tem 40 anos à frente da Beija-Flor. 40 anos. É a voz mais identificada da história do carnaval. Depois era o Jamelão, depois era o Dominguim, depois era o Paulinho, era o Gera lá na Vila Isabel, era o Rico no Salgueiro, depois veio o Quinho. E eu acho isso uma bobagem muito grande, os gestores afastarem. Quando o profissional não tem competência, ou entra para o lado das drogas, da bebida, ou é incompetente mesmo, tudo bem, vamos afastar, porque o regime é profissional. Então, ali tem que ter profissionais. O Manoel Dionísio falando agora, que é um quesito importantíssimo que é o mestre Sá de Porta Bandeira. Por isso que eu falei, o canto, o ritmo e a dança, é verdade. Se uma escola não tiver aquilo ali, nesses três setores profissionais de ponta, ela não vai arrumar nada, não vai ganhar carnaval. Pode investir 10 milhões de dólares, 20 milhões, não vai arrumar nada. Lamentavelmente, então, esse troca-troca no carnaval, ele é saudável, sem dúvida nenhuma, porque você quer que a sua escola ganhe. Você montou uma grande estrutura, mas você tem que ter profissionais no ramo. Se você não tem um grande cantor, um grande casal de mestres Sá de Porta Bandeira, eu vou lá e convenço os amiguinhos a ir para a minha escola. Você vai contratar alguém. Agora, essa troca todo ano, de cadeira para lá, para cá, para lá, para cá, já virou há muito tempo um Samba do Criolo doido, descacetou tudo, desqualificou, tirou a identidade. Todo ano a gente pergunta, mas vem cá, o fulano hoje está cantando em que lugar? Aí a imprensa fica até assim, pô, mas vem cá, o Dionísio era da Portela, agora é do Sobre. Não, ele já foi para a Vila Isabel. Isso não leva a nada. A escola tem que se conscientizar da identidade que ela tem que ter. Porque já que a gente reconhece vocês como cada escola, a escola também poderia fazer a mesma coisa. Rico, você ficou muito tempo no Salgueiro. Fiquei. Foi até bom eu ser convidado a participar dessa mesa aqui, porque tem história para contar. Inclusive, porque eu saí do Salgueiro, tem história para contar. Eu sempre moro em Niterói, sempre vivi naquelas escolas de samba, escolas pequenas lá. E um dia eu precisei arranjar um dinheiro para casa, fazer uma compra em casa. Eu não sabia o que ia fazer. Aí, atravessei a Bahia, vim na televisão, num programa Jair de Tom Maturgo, me oferecer para cantar num programa de cano. Mas eu não me inscrevi para cantar. E tem que escrever com antecedência, né? Eu não me inscrevi para cantar. Cheguei na fila, fiquei lá esperando a vez. Aí, quando chegou na minha vez, ele disse, seu nome, Rico Medeiros, correu a lista, você não está. Eu digo, ó, mandaram eu vir aqui, será que está tudo certinho aqui? Bom, faz o seguinte, você entra, se o seu nome estiver lá dentro com o maestro, você, tudo bem. Caso contrário, você tem que sair. Digo, tudo bom. Aí, consegui passar pelo porteiro. Chegou no maestro, está fazendo o teste. O teste não, vai no piano lá, canta um, canta outro. Você, falei, pronto. Seu nome, Rico Medeiros. Muito bom. Pô, você não está aqui. Eu digo, ó, mas o porteiro mandou entrar, porque ele falou que... Muito bom também, com muito esperto. Aí, eu achei, bom, então faz o seguinte, canta aí, porque a música é o seguinte, se você canta, ele fala assim, canta aí, você tem que abrir a boca e cantar. Você não tem meio termo. Aí, eu falei, tudo bem. Meu limão, meu limoeiro, meu pé, meu pé de jacarandá, uma vez, essa música estava novíssima, novíssima, como fala do Minguinho. Aí, eu cantei, meu limão, meu limão, conhece essa música? Lá, lá, já, comigo. Lá, lá, já, lá, já. Lá, lá, já, lá, já. Lá, lá, já, lá, já. Aí, então, cantei essa música. Fui para o trono, mas não saí mais. Ganhei 60 conto. Poxa, levou o dinheiro para casa. Eu já ouvi um problema massa em casa, entendeu? Eu já ouvi um problema em casa, seríssimo. Aí, eu falei, tudo bem. Eu continuei, continuei. 60 conto é bem da antiga, né? O que é bem da antiga. É antes dos cruzeiros. Não, não, não. Ele já confundiu. Era cruzeiro. Eu estava brincando. Eu sou da Xuxa para cá. Você não tem a cara. Olha, olha só. Olha só. Ganhei 60 conto. Eu sou da antiga. Eu ganhei 60 conto. Você é quase Jaturi Vargas, já. 60 conto. Isso aí foi reserva do Matuza. Conclusão, eu sou da antiga. Se eu não fosse da... Conclusão, eu continuei cantando em programa de canouro. Aí, pô, daí fui para o Sacrigan, aí fui para vários programas, daí. Aí disseram para mim assim, vem cá, você que gosta de cantar e canta bem, porque você não canta samba e enredo? Eu falei, samba e enredo, onde eu vou cantar? Tem um concurso na Mangueira. Um concurso de samba e enredo. Para ver quem é o cantor de samba e enredo que vai... Pô, a Mangueira já era, já me enredo. É, a Mangueira fez um concurso de samba e enredo. Aí colocou lá uns 50 pentinhos lá e eu estava no meio. E canta, eu corta, igual o samba e enredo. Corta três, corta três, corta três. No final, sobraram cinco e eu estava no molo. Aí, quando terminou, que foi dar... Vai lá os pontos, né? Em primeiro lugar, Rico Medeiros. O presidente Amanias, que era o presidente da Mangueira na época, falou para mim, igual você, a partir de hoje, é o primeiro cantor da Mangueira. Porque Jamelão, na época, não gravava. Jamelão não participava, quer dizer que não queria se misturar. Ele era a cluna da tabajara do Siverino. Ele era a orquestra. Jamelão falou que não se misturava com o puxador de samba. Então, ele não queria. Só ia para a avenida ser o primeiro cantor da Mangueira. Então, eu passei a ser o primeiro cantor da Mangueira em 76. 75, 76. Tinha um Xangô também, né? Hã? O Xangô também da Mangueira. Foi o primeiro puxador da Mangueira em 76. Preste atenção. Mas o presidente falou para mim, você pode gravar, você pode defender na quadra, na avenida você é o segundo, porque o primeiro é Jamelão. que é melhor que isso. Tudo bem. Fui para a quadra, defendi um samba que foi ganhador. Nessa época, ninguém ganhava de mim nada. Eu ganhava tudo. Programa de calor, tudo eu ganhava. E duvidaram, eu fui lá no... Defendi um samba. Defendi um samba de Ruby, irmão de Suzuka. O samba dizia assim, Ô babá, olá, ô babá, é a mãe do ouro que vem nos salvar caminhando, caminhando pela mata virgem. Mas eu não entendi na época o sambão, o sambão. Você leva um pouquinho ele, não? Caminhando pela mata virgem, bravo bandeirante encontrou. Contos de campeão nos encontraram um que um topão aguentou. No céu, com as estrelas, mas um raio de luz se dirigia à boca de uma alta encantada. Era a mãe do ouro que surgia, ô babá, olá, ô babá, é a mãe do ouro que vem nos... Então, esse samba foi campeão na mangueira. Mas eu não entendia nada de tom, tonalidade de samba. Aí o compositor falou pra mim, você vai gravar, o ganhador vai gravar. Porque naquela época, o fulano gravava, ganhava, o outro gravava, não era assim? Aí ele falou, você vai gravar em lá maior. Escreva aí, lá maior. Eu não entendi nada de tom, escrevi lá maior. Quando chegou no estúdio, o maestro falou pra mim, qual é o tom? Falei lá maior. Aí palmeou lá, eu mandei. Mandei, fiz uma gravação maravilhosa, saí de joelhos do estúdio, meu Deus, que é o primeiro cantor da mangueira. vinte ou trinta dias depois, vinte ou trinta dias depois, dia ou trinta dias depois, a rádio vai lançar os sambas em redo campeões das quadras. Eu falei, eu chamei mais de não sei quantas pessoas pra ouvir, né? Aí cantou, saiu, cantou, estácio, cantou não sei o que, cantou, e agora o samba da mangueira. Aí quando entrou, quando deu a introdução, foi aquela que eu preparei, que estava comigo. Quando entrou a voz, ah, ninhado, era outra voz. Era a voz de Rubi da mangueira irmão de Zuzuca. Eu falei, olha, como pode isso? Eu não entendia nada disso. Aquilo deu pra chorar, deu pra passar vergonha perante os amigos, né? Foi um desespero. Aí eu fui procurar o Rubi na Rio Branco, que era parceiro de Tolito, que tinha uma banca de jornal ano 7 de setembro com o Rio Branco. Aí eu falei, isso não se faz, cara. Como que tu fala pra Deus que... Quando eu saí do estúdio, ele mandou pagar a minha voz, ele mandou a voz dele. Cara. Agora, Rico, hoje na Série A, nem se fala, no grupo especial, algumas escolas investem nos cantores, né? Nas décadas de 70 e 80, como é que era o tratamento da direção da gremiação com vocês, cantores? Como é que era? Hoje? Ou na época? Na época? 70, 80? Existe o investimento, aula de canto? Na época, na época eu sabia. Nós, nós nunca ganhávamos nada na escola de samba. Cantávamos por amor. Naquela época, o capuchador não tinha um centavo. Nós... Nunca nada? Nunca. Nunca nada. O Minguim está aí para provar. Então, nós fazíamos, sabe o quê? A gente gravava o samba da escola, a escola cai, não cai, cai, não cai, a gente vai na avenida para as 10, a escola não cai. Está entendendo? Claro. A escola não tinha dinheiro. Então, nós íamos para quê? Para Belo e do Pará. Nós íamos para São Paulo. Cada um tinha um lugar. Olha o que aconteceu comigo. está presente e quem não sabe, eu vou confessar hoje. Chegou um dia... Ele quanta vez, né? A minha escola e a escola de Domingo em Bustácio eram assim, na disputa de carnaval. Era o rancho, ele com ele, e acadêmico da pedreira, que era a minha. Belém do Pará. Belém do Pará. Então, veio o carnaval. Domingo vai para o... Nós sempre viajamos juntos, viajamos lá. Aí, o presidente da escola de Domingo leva ele para comprar roupa. Está lembrado, compaio? Mas, como eu estava junto com Domingo, o presidente falou assim, escolhe um terno para você. Eu falei, não, não, não. A minha escola é outra coisa e tal. Ele, não. Escolhe o Bosco. Escolhe o terno aí. Falecido. Falecido, Bosco. Bosco. É. Eu não sabia que Deus coloque no bom lugar. Olha só. Então, o Bosco me deu um terno. O carnaval atrasou em Belém. A escola Domingo tinha sido campeã no ano anterior. Ela teria que fechar o desfile. A minha escola, que chegou em terceiro lugar, teria que ser a antepenúltima. Quando eu passei na avenida com a antepenúltima escola, o carnaval atrasou. Nessa altura, Domingo, É, porque era o meu ano do tititi. Você tinha que voltar para cá. Era o sucesso do carnaval. Domingo tinha que voltar para o Rio de Janeiro. Nós tínhamos que voltar para o Rio de Janeiro. e ele foi embora para não perder o voo. Como o Salgueiro vai desfilar segunda-feira, dá para você ficar aqui. Dá tempo que você volta. Eu falei, por que isso? Poxa, Domingo, você me aprontou ela. Mas tudo bem. Eu fui lá defender meu amigo. E pô, eu cantei a escola do Domingo. Mas puxei duas escolas na mesma noite. Cansou. Aí vim num voo turbulento à noite e acabou. A voz acabou de... Caramba, aí quando chegou no Salgueiro, a voz estava desse tamaninho. Aí o cantor que trabalhava comigo, eu falei para ele, vocês vão me ajudar porque a minha voz está pela metade. Eu fui para Belém, e coisa e tal. Deveu de um dinheiro. Aí ele foi tudo bem. Aí foi para a Avenida. Pou, pau, pau, pau. Salgueiro passou e eu fui embora. Resumo da história. Salgueiro fez 10 no samba, fez 10 na harmonia. Mas eu, a metade da Avenida, não tinha mais nada. Ele foi e contou para o Seu Miro. O cantor que estava comigo contou para o Seu Miro. Se não fosse eu e fulano, o Rico Medeiro estava mal porque a voz dele... Ficava mal. Isso é uma polêmica e parece que foi um fato isolado, mas acontece muito. Verdade seja dita aqui. O que? O amigo traiu o amigo? O amigo, é. Principalmente na própria escola, não é verdade? Não, mas o problema nunca são os nossos inimigos, sempre são os nossos amigos. Aí aconteceu. É um posto muito ingrato de cantor de escola de samba. Vocês não podem errar de jeito nenhum. Vocês ensaiam, ensaiam, ensaiam. Se tiver um errinho no desfile, um abraço. Se a harmonia da escola não for bem, um abraço. Não seria interessante também, Dominguinho, Gera, Paulinho, Rico, a criação de um sindicato para proteger vocês? Isso foi pensado já no passado? Mas olha só. Como é que você vai fazer isso? É uma questão de performance? Há casos e outros casos. É uma luta contra tudo e contra todos. Dá um minutinho para responder o teu assassino aí. é o setor que menos erra na avenida, é o setor dos cantores. Lá, uma vez ou outra, que você escuta falar que fulano atravessou o samba ou aconteceu um desastre, ou no caso dele, que por necessidade perdeu a voz. Muito ensaio também. Agora, é o que menos erra, mas é o que mais é sacrificado. Não tem jeito. Eu já fui mandado embora, já perdi a conta. Quantas vezes eles já me mandaram embora? Me permita, Dominguinho, eu acho que o errar é humano, que ninguém vai errar por querer errar. Mas eu não perdi a voz também. Não, tudo bem. O caso seu foi os seus amigos que vocês querem amigos, mas amigos como esse eu não quero nem como inimigo. Entendeu, Dominguinho? Eu não perdi a voz, mas ela ficou... Eu sei, eu entendo. Estava desse tamaninho. Eu nunca fui traído dessa forma, não. Eu sempre fui ajudado. Meus colegas que saíram comigo com auxiliares, também eu escolhi a dedo, se bebessem... Mas já te aconteceu do que aconteceu com ele? De repente a tua voz sumia? Então, Dominguinho, esse é que é o problema. Com ele aconteceu. Tem um detalhe aí que o Tiago levantou e o Dominguinho, o Gera se lembra muito bem. No início dos anos 2000, o presidente da Alianza, o nosso querido capitão Guimarães, ele convocou uma reunião com nós, todos os cantores, e ele disse o seguinte para a gente. Você se lembra muito bem que o movimento foi criado até por nós. Ele disse assim, olha, o Carnaval chegou a um nível extremamente comercial, empresarial e profissional. Vocês são pedras fundamentais dentro desse tabuleiro aí. Então, Rita, é o seguinte, vocês têm que se valorizar, no mínimo vocês têm que ter uma associação para vocês reivindicarem, porque não adianta a escola X, Y, Z gastar os tubos e chegar na hora a responsabilidade está no ombro de vocês e vocês, se vocês derraparem, um abraço. Então, vocês têm que reivindicar tudo que vocês acham que tem direito. Eu estou aqui para ajudá-los. E aí, houve também, como há até hoje, um desencontro, porque não dizia, uma desunião entre o grupo. Cada um quer saber do seu contrato com a sua escola e não quer saber do compositor ou do companheiro. Todo segundo, tu sabes muito bem que gosta de ser primeiro e, às vezes, ele não tem condição de ser primeiro, mas ele quer derrubar o primeiro. Na hora que ele pega o microfone oficial e a perna treme, entendeu? Então, esse aí é um ponto muito sério. E, por outro lado, ainda tem mais um agravante, se bem que hoje está muito corrigido dentro da escola de samba. Está o Zé Mauro aqui, com a Váquina. O Zé Mauro é maestro, formado, o pai dele é maestro. O Zé Mauro, por muito tempo, foi o diretor musical da minha, a Mocidade Independente para Miguel e músico da minha banda há muitos anos. Já nem está mais na escola. Hoje, as escolas têm um diretor musical, isso facilita muito para o grupo, mas existem alguns puxadores oficiais cabeça dura, que quer isso, porque quer aquilo e daqui a pouco o trabalho, quer um trabalho de equipe, vai para a lata do lixo. E aí é muito fácil dar uma machadada na cabeça do puxador. Então, todo cuidado é pouco para os intérpretes, inclusive a nova geração que aí está, querendo um lugarzinho ao sol, porque depois que a gente se afastar, Niguinho, Dominguinho, Gera, Paulinho, eu não sei como é que vai ficar, porque da nova geração surgiram três ou quatro que têm realmente condições de ficar. O restante, tem muita gente gritando, fazendo um monte de bobagem, achando que já é, não é. Aqui mesmo nessa bancada tem vários títulos. Mas eu acho que teve, Paulinho. Não, tem gente de qualidade, eu não estou sendo radical, não. Mas tem pessoas que estão achando que já são, não são. isso é um trabalho muito delicado e um trabalho de equipe, você mesmo disse há pouco. A marcha rala vem em cima da gente. É um mundo muito selvagem. Muito, muito. A gente vai fazer um intervalo e vocês, durante o intervalo, vão ficar com notícia agora que é direto de Brasília e depois a gente volta. o Sem Censura é um programa da TV Brasil.